Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreve no canal, você que está chegando agora pela primeira vez, ativa o sino de notificações e ao final do vídeo comenta abaixo o que foi que você achou. Então bora para a notícia. Pessoal, olha o que o Rodrigo tentou fazer agora. Após a prova do anjo, o Rodrigo e a Rízia estavam na cozinha preparando almoço para os brothers. Enquanto isso, a Paula e a Carolina estavam na sala falando do dramaturgo, que no caso é o Rodrigo. A Ariane e Alain estavam dormindo no sofá. O Rodrigo percebeu que a Paula e a Carolina estavam falando dele e ficou um tempo quieto na cozinha, tentando ouvir o que as sisters estão conversando. Enquanto escuta, o Rodrigo balançou a cabeça, pegou a água e continuou preparando a comida. As duas estavam falando sobre qual será o voto de Rodrigo no próximo paredão, que no caso, se ele for indicado para o paredão, ele vai ter o poder de indicar outra pessoa. Então pessoal, deixe o seu comentário aqui abaixo, quem você acha que o Rodrigo vai indicar para o paredão. Obrigado por assistir o vídeo, eu vou ficando por aqui. Até o próximo, valeu! E aí E aí Todos ganham o dinheiro acumulado. Ao longo da disputa, com exceção de quem for eliminado do jogo. Se 5 pessoas forem eliminadas, vence quem ficar no tabuleiro. Se vocês gostaram, dá risa aí como novo anjo. Lembrando que o anjo dessa semana será autoimune. Então deixe seu comentário aqui abaixo, é muito importante. O gostei também. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí